Taquinho, faz uma granada pra pelo menos atrasar os jogadores, dá tempo de chegar o Henrique já, e tá vindo nas costas. Lasso, pegou o XNS de costas, conseguiu finalizar, Taquinho, leva um. Acaba sendo tradeado, cai também o Henrique nas costas. Dudu e o Forrest. 2x3, do mal, sai de P2000, leva o TRK, 2x2. P2000 tá no meta, hein, equipa em só P2000. Dudu. É o XNS, não tinha ido pro banco, é verdade, né, tá jogando XNS, não tá jogando coach. O Martin super avançado na caverna, então se eles tentarem vir pra caverna, pra você ajudar, a gente tá numa situação boa pra pegar eles. 5x3. Começa a explosão, Henrique, tenta dar o TEP, conseguiu dar muito dano no maluco também, deixou ele com 3 de HP. Do mal, só escuta o TRK passando. Finaliza ele, na verdade eu o IDK. Não sei de onde é que eu tirei. Cadê a treta, beleza, agora sim, voltamos pra tela. Henrique consegue pegar dois jogadores, acaba queimando. Bartim. Se smokou e tirou a cara, a gente teve o Dumao cortando a rotação do IDK pelo meio, vai bangar aqui na liga. XNS cai no banco, chato pro maluco. E ele é finalizado pelo TAP. Eu sei que tem as mentes sujas. É isso, Dudu. Tentou avançar no meio, acabou sendo cobrado. Lato já leva dois jogadores, Henrique agora com a WP. Mal, Lato, Dela, XNS. Que noção do Lato jogando no L ali, hein, Juquinha? Pô, tá jogando muito bem, cara. Cara, o time troquente é impressão minha, velho. Já são nove kills do Lato, cara, em seis outs. É. Vamos ponta frente. Henrique finaliza o IDK, o pesadelo vai dominar meio rápido. Tentou, quer explitar pra B do mal. Será que exportou? Não, exportou pra gente, finalizou até o Henrique até lá atrás. Então, beleza. Cortes quatro agora, IDK consegue pegar o Henrique avançando na A. O maluco finaliza o Lato. Aceito só o monitor humilde. Caralho. Caralho, os caras explodiram, gente. É, moleque. O Lato tá muito bem nesse jogo, moleque. Tá, tá forte mesmo. Já são treze kills. Mais de uma por round. Henrique, ai, meu Deus, ele errou o tiro que não podia. Dois x três agora, Juquinha, equipe da T1, entra pra bomba e site da A. Vai plantar a bomba, o TRK. Talvez eu consiga contestar ela por ser me plantado, só que não. Acho que não, cara. Porque o cara vai ter que defusar de lado, velho. É muito difícil. Prefiro a magia. Lato, um x três. Parece que os jogadores da T1 não estão considerando outra possibilidade pra esse final de round. Lato, finaliza o XNS, não é um minuto pra rolar. Taquinho, encontrou a cabeça do maluco, encontrou, finaliza ele. O Lato pega outro. A gente vai ganhar o segundo pistol do jogo. Só sobrou o IDK. Ele caiu, ele caiu. Isso, moleque. Que bala. Fiz dois pontos à frente e um A. Eles vão vir pro rush no bomb site da A. Henrique, jogando muito agressivo no meu bomb site, escopado ainda. Vai ficar super difícil pra ele. Levar o primeiro. 3x3 agora. Cadê o suporte dos meninos? O taco tá vindo pela base, o segundo jogador botar a cara. Maluque, vem, Maluque. Vem, Maluque. Henrique. Põe Henrique. Taquinho, um x três. De AWP. Bom, o Lato finaliza ele. Vai ser 16, 7, patinho uma mesmo, caralho. Porra, brincadeira, pô. Pelo amor de Deus, pô. IDK, debaixo da janela. Consegue levar o Bartinho. Ele tenta pegar o Lato também, mas é o Lato quem vence o duelo. Taco recupera a bomba. Vem banho pra senão do XNS. O taco finaliza ele também. 4x3, o bomb site é nosso. RK. Pega o primeiro no retake. Eles têm defuso, Juca? Não, né? Não. Não, beleza. Nem no bom, aparentemente. É, aparentemente não. Não, não sei se eles ligaram o comando pra ver, né? Mas aparentemente não. Lato do mal. Lato. Vai ter que enlatar eles, Juca, não tem jeito. RK finaliza, garante o defuso. 10x6 pra T1. Convertem os dois. Tirando a gente do... da RMR. 12x6. Seis pontos à frente, T1. Henrique. Tá jogando bem, cara. T1 tá jogando bem. T1 quebrou as casas de aposta, colocando o XNS no lugar do coach. Exato. Pesadeiro. Pagando 5, moleque. Nossa senhora, Bartim. Explode a cabeça do pesadelo no meio. É um 5x3. Se a gente converter esse pistolete, né? Não confundir que a gente vai. Mas se a gente converter, seria o terceiro da partida que se converte nesse tiro. O XNS consegue deixar a situação toda igual agora no 3x2. O Lato traz de volta. Dois x2 agora. Só que... O que é a situação é a favor deles? Eles estão com a bomba no meio. E eles estão melhores armados. O que é a gente tá? O Lato recuperou a bomba. O XNS... O Pô, tem coisa aí. Tem coisa aí. O Dumal explode a cabeça do XNS. Meu Deus do céu. Um x2 agora. Planta a bomba o Lato no bomba em 7 da A. Como é que o Dumal vai jogar, Juca? Corre, Dumal. Ele tá jogando por onde? Corre, Dumal. Ele tá indo pelo tapete da B. Dumal, pelo amor de Deus, corre. IDK, 1x2. Lato. Jogando com o relógio. Ele é finalizado. IDK vai tentar grudar na bomba direto. O Dumal não chega a tempo. 13 a 6. A favor da Team 1. Valeu, valeu, valeu. Dependendo do timer, ele pode pegar o Lato com a faca na mão. Correndo pela base. Pode pegar o Lato de costas. O Lato vem. E vai ser levado pelo TRK. Agora a equipe da God. Se a gente quer entrar pela ligação. Atenção no jogador que tá na caverna. Atenção no TRK. Segundo spread de famas. Deixa o taco com os restantes e três. Henrique grudou no bomba e vai plantar a bomba. Não, não precisou plantar ainda. 3x3. Cai o Henrique, porém a bomba cai nas mãos do taco. O Dumal chega, correndo. Escorrega o TRK. 3x2. Por onde tá o do mal, né, moleque? Por onde tá o do mal no meio do round. Flotuando por trás das águas. O IDK ouviu. Finalizou o taco. O taco ficou muito telegrafado onde ele tava. 2x2. Bartim, pega mais um. Maluque. Provavelmente o cara que mais vestiu a camiseta da T1. 1x2 pra ele. A mole no bomba é muito boa pra tirar o Bartim de lá. Consegue deixar o Bartim aberto. Finaliza ele. Do mal, 1x1 contra o maluque. Do mal. Não controla o spray. Maluque. Garante o clutch. O x2. Taco. O observador deu uma calmada no jogo, né? É, então. Pacificador. Pacificador. 4x4. Pesadeiro vai comer smoke. Vai ser levado pelo do mal. Só que a situação ainda é de 3x3. Não é vantajosa pra gente. O IDK pode acabar com o mapa. O IDK pode acabar com o mapa. Vai finalizar o jacaré plantando. 2x2. Agora a gente tem tempo ainda pra cobrar ele. Temos. Maluque. O nosso jogador tá na base. O Bartim não pode botar cara. Maluque. 1x2. Será que ele faz dois seguidos? Molotov HE é perfeita. E o Lato morre. Bartim com a bomba plantada. 1x1 contra Maluque. Ele que foi o capitão da T1 durante tantos anos. O jogador mais antigo da Org. Maluque. Super experiente. Ópera brasileiro. 1x1 contra o Bartim. Tirou o Maluque do primeiro plant. Fake no segundo também. Toma bastante dano. Fica com a capena vermelha. O Bartim sabe onde a bomba tá plantada. Tá super tranquilo. Conhece muito bem o Maluque. Esse companheiro de equipe. E o 10º ponto vem. Doou muito o Bartim, cara. Cadê o Picudinho? E aí, Boludão? Tá em Los Angeles. Tá em Los Angeles. Do mal. Finaliza o TRK. 5x4 agora. Já no começo desse 27º round. Que o rato não mudou, hein? Vai tomar muito dano, velho. Tem que jogar devagar agora, velho. Vamos lá. Ou explodir, né? Henrique, pega mais um. Pesadelo. 3x5 agora. O compa foi pro chão. Olha o quanto de dano que a gente deu no pesadelo, cara. Ativar não compra se perder, hein? Beleza. Beleza. Pesadelo. 1x4. E o Taco explode ele, cara. Desce, por favor. Cadê o Tron? O Lato conseguiu cobrar... Juquinha, a posição do pesadelo, hein, cara. Pode definir o mapa, hein? Maluque, leva um. O IDK pega outro. Foi cobrado pelo do mal. E pelo Henrique. Pesadelo. Ai, meu Deus do céu. Ele não matou o jacaré. Jacaré! Ai, caralho. Lato. 1x3. Seria insano pra manter a gente vivo no jogo, hein? Tem. Lato, espotado pelo Alper. Tem um cara vindo nas costas. Ele finaliza o primeiro. Será que ele espera o cara no tapete? Espera. Lato, escutou o TRK caindo. Não atirou. A calma do latinho, né? Nossa senhora. Meu Deus do céu. Ele só deu um atep. Lato! 1x1 contra o pesadelo. Pesadelo! Meu Deus do céu! Vamos, moleque! Vamos, moleque! 1x3! Aí é OT. Aí o psicológico é inteiro nosso, né? 4x2, mas calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Caralho. Quem é que vai ajudar o Henrique? O Henrique tá sozinho com a bomba. Põe na tela do homem aí, por favor. Agora se entregou. O TRK vai ruxar. Caiu a bomba, hein, Gil? 2x3, velho. Do mal. Consegue tradear ele. 3x1 agora. IDK numa situação de 1x3 pra impedir o OT. O OT favorece muita gente. A gente tá crescendo cada vez mais na partida. E como o Juca disse, o psicológico... A gente fez 8 ao seguimos, pô. Exato. O psicológico é o do corpo, né? O psicológico é nosso, hein, o protê. Os caras podem ter desperdiçado quantos map points? 10, né? 10 ou 9? Não foi? Tá 15 a 7? Tá 15 a 7, pô. É? Acho que sim. Então foram 8. Ticando rápido demais a bomba. IDK não tem defuso, senhores. Aparentemente, tá confirmado o OT. Sinceramente, não sei o que vai acontecer, mas o Dumao tá super bem posicionado. Ele vai morrer de costas. Eles pontuam a X-DNS, pô. Conseguiu puxar a mira em tempo suficiente. IDK já sabe que ele tá na van. Preso lá. Vai abrir nele o Bartim. Consegue garantir aqui o IDK. Dumao, Dumao! Não conseguiu tradear. E o primeiro ponto é da T1. Juquinha, é sempre assim, né? É sempre assim. Tu faz 15, não fecha. Bora, GodSense. Bora. Maluque. Finaliza o primeiro. Pô, esse jogo lento não tá dando muito bom não ainda. Tava fazendo jogo rápido mesmo. É, a gente explodiu todos os rounds, né? Ah, então. Não explodimos não. Tão todos não. Todos não. É, mas no finalzinho, meio pro final ali, a hora começou a encaixar. É, foi bizarro mesmo, cara. Bom, Henrique e Dumao agora estão no 2x4. A gente ainda tem dinheiro pra WP no próximo round, né? Não gostar de jogar, logicamente. Mas o Taco pode dropar pra ele. Então, é, eu não sei, Juca. Pô, minha dicção já foi embora. Minha dicção dormiu. Do mal. Bota a cara no meio. Finaliza o IDK. Completamente cego. Ele consegue se desmocar e permanecer com vida. Pra voltar pra A. Explosão em direção. Bombeçante da B pelo L. XNS. Consegue levar o primeiro jogador. Taco tá de AWP no L. No L não, no mercado. Onde ele marca, Juca? O que você prefere? O L mesmo, a passagem. Não consegue acertar o tiro no XNS. Vem pro repique. Eu venho pro repique e finalizo o player. Maluque. Cobro do mal. Voltado. Ih. Papo reto aí. Pesadelo. Tomou um tirão. Vai ser finalizado pelo partido. Só o maluco exportado já de AWP. Agora ele vai ser 4 na dele. C4 na mordida. Calma. 1x3 pro maluque. Confia no maluque? Não, mano. É isso, cara. Pô, contra a gente eu confio em ninguém, mano. Caster da God's Saint é visto difamando o maluque. Não, cara. Porra. Tem maluque uma lenda aí. Mas contra a gente sou mais agência todo dia, pô. Tá maluco. Porra, não consegui me concentrar. Perdão, Klo. Latinho. Dia AWP não bomba e 7w levou dois. Só que aí caíram os dois jogadores sem pegar mais ninguém. Pesadelo vai prender um jacaré. O jacaré consegue permanecer vivo no mercado. A gente pegou uma kill no Helio. Do mal. Finaliza um player e eles já botaram o IDK no marotado. Juquinha, será que alguém vive pra Nilba? Não. Pesadelo. IDK. 2x2. A posição deles é aquela... Não é boa, mas é assassina pra pegar esse... Pô, do IDK, muito difícil o IDK morrer sem levar alguém, pô. Do mal. Não tá nem confiado com o Cardano no bobside. Se o IDK jogar bem, ele pode finalizar o mapa agora. IDK. 1x2. Do mal. Vai olhar? Não vai olhar. IDK não atira. Calma do IDK. Bartim clicou e largou. O IDK agora sim, espotado. Bartim gruda mais uma vez. Ninguém consegue finalizar o IDK. Finalmente! 17 a 18. Equipe TR. Vai explodir em direção do bobside da B mais uma vez. Lato e Taco. Mais uma vez, defender o bobside da B. Dessa vez o Lato só pegou um taco. Foi espotado, ficou com 26 pontos de vida. TRK. Abrilha ele na sombra. Finaliza o player. 4x3 agora. Nosso capitão caiu, Juca. E agora está nas mãos do mal. Do jacaré e do Bartim. De dar esse retake, Juquinha. Agora ficou bem difícil, né, Dan? 30 pontos de vida. Só o Bartim tem bombas. Henrique, pega o pesadelo. Já cortou a rotação. A gaia é boa? 3x3. Já sabem, o XNS sabe que tem no mínimo dois caras no mercado. Ele finaliza o primeiro. Finaliza o segundo. Boa bola. Só sobrou o Henrique. Belíssimo spray do XNS. O jacaré leva o primeiro. 1x3. Virar 1x2. O XNS telegrafado correndo para o bomb site. Valorizando a posição que a T1 está. E ele é deletado. 19 a 17. Senhores, a gente vai para uma breve pausa. Daqui a pouco os dois botões. Você viu? Coisa linda. Planta a bomba do Dudu. E os 10 vivos ainda. Henrique finalmente garante a primeira kill do pistol. Finalizando o pesadelo. Eles têm defuse? Tem defuse nas mãos do DK. Atenção que a gente perdeu um defuse. A gente perdeu um pistol já com bomba plantada. Taco está vindo nas costas. Muito nas costas. É 3x3 no bomba e o Taco está sendo isolado. Ah, que isso, mano. Ele é completamente cego. 3x3. Taco é finalizado no cimento. Começou a defusar a bomba em DK. Pica ele o Henrique. Não consegue finalizar. 1x0. T1. O pistol não está legal para a gente não, viu? Então os jogadores da T1 já viram no radar que a C4 está melhorado. Exato, já foi exportado. Eles podem estacar. Será que eles esperam o pesadelo? Não, não esperava. E o pesadelo segura o spray de famas para pegar mais um. Henrique, completamente cego. Finalizado pelo pesadelo. TRK no central. Ele e o XNS estão muito bem posicionados. E 4x0 para a T1. Então... XNS, smoke o sapão. Taco passou na frente da smoke. Não conseguiu pegar o player. Lá tem uma trade. TRK no redondo leva 1. Rotaciona, Dudu. Conseguiu a trade, mas já tinha o pesadelo de mão dada. Belo trabalho da T1 defendendo a B, hein, cara. Todo mundo de mão dada ali, velho. O pesadelo está fazendo uma série muito boa também. É, é verdade. Tem que ser comentado. Batim. Sai para as mãos. Malu completamente cego a hora de finalizar ele. Beleza, o taco no finalzinho do spray conseguiu controlar. Tem que ter o cover, né? Vem para frente da C4, Dudu defende. Tá bom, né? Dá uma avançada também. Ah, o time da T1 está trocando todas as kills, moleque. É isso aí. CT. 1x2 para o Lato, 5 de vida. A equipe da T1 está jogando super bem de CT, cara. Lato, 1x2. 9 pontos de HP. Finalizado pelo XNS. Botaram a sombra, hein? Deletaram. XNS. Cai. Cai o TRK. Vem para o plant da bomba o Henrique. Bartinha acabou sendo pescado pelo maluque. Pesadelo tentou agressivar demais. O Lato finalizou ele. Taco, roda, cara do cimento. Pega e leva o último também. Boa sorte na Tailu, Dan e Juca. Saudades eternas. Valeu, valeu. É isso. Obrigado, irmão. Tão muito bom. É, somos Tailu. Mas quem ganhou a pelada? Somos Tailu, dia de Tailu. Gol, Tailu. É, Tailu Nation. Tailu Nation? Tailu Nation. E é isso. E Tailu Mode. E aí, Eder? Pô, eu trabalhei na BTP na Santos Brasil. Você deve conhecer. Se você é daí, você sabe quem é. É o que eu estou falando. 2x2. Rei do mal. Rei mal. Leva o primeiro. Flashzinha no céu. Maluque, essa HE é muito boa. Se pegaram o Dudu, foi no Bomb. Beleza. Maluque, 1x2. Ele... Nossa, que que escuro pra cima do Henrique. E ele puxa o usp. E o do mal finaliza ele. Com 4... 9x2. 7 pontos atrás. God sent. Taco. Expontou o XNS. Feito no pé. E finaliza o jogador. Nosso entry. Capitão. Lurker. Alper nas horas vagas e muito mais. Taquinho. Finalizado de lado pelo IDK. Ah, não. Ah, não, Observator. Virou, tipo. 2x3. 3x3. Nossa senhora, Bartim. Que strafe. Que bala no pesadelo. Complicou pra mim. Porque o Bartim vai ter que bangar e entrar. Porque ele tá de AK. É, mas é contato. Jogada de contato. Maluque não cai no strafe. 1x2. Para o Lato. Bruno Rebelato na bola. Partiu, bateu. Leva o primeiro. Vai plantar. 1x1. Ele contra o IDK. Será? Putz, acho que ele tem informação, né? Não dá, não dá. Não dá melhor de AW, ele não dá? Latinho, 1x1. IDK do outro lado. Quem vai ganhar um round? I don't know. É, o Latinho. Na rua, né? Sim. Não sei se a gente vai ter essa leitura, mas seria impressionante. O Dudu não buscar esse contato aí vai ser muito difícil, né? Do mal. Flash Molotov. IDK. Cai, o jogador. O jogador estava no bomba em set da B. A equipe da GotSense resolve entrar para lá. Taquinho vindo sozinho pelo zapão com a bomba. Pesadelo jogando no redondo. Botou a cara. O Taku puxou na cabeça dele. TRK só pegou um. E agora é só uma questão de a gente recuperar a C4 e plantar. Acredito que a T1 se interessa em guardar essas duas armas, Juca. E aí, vamos para o quinto ponto buscar o sexto. Era um 9x0 e já está de boa, hein? 9x5, 9x6. Aí já está bem de boa, moleque. Dá para jogar esse pistolzinho tranquilo. Esse menino de boné. Se beleza fosse crime, você era inocente. Ai, caralho. Uma cantada reversa, né? Uma cantada reversa. Exato, exato. E do ponto da GotSense? Mano, por que o xinense está lá em T1 ainda? Bartinho vai bater no cimento. Escuta os jogadores correndo. TRK leva o primeiro jogador. Bartinho consegue finalizar. 1, 2, 5 pontos do mal. Pegava o terceiro. Que dupla. 4x2. Henrique, finaliza IDK. Pesadelo 1x4. O Dudu ouviu. Tem a impressão que ele ouviu. Do mal. Pode alinhar dois jogadores da T1 se ele quiser. Vamos ver se ele vai ter essa paciência. Não só teve, como finalizou. Ai, moleque. E deixou o pesadelo com metade do HP. Muito informação. Bartinho, tem bang? Tem. Então vem. Bartinho, finaliza o xinense. 2x4 agora, só que Juca ainda não está ganhando o round. O IDK está super avançado na nossa base. E o pesadelo vem com a bomba. Detalhe, dois jogadores nossos estão com 12 e 1 ponto de HP. Lato, consegue finalizar o IDK. Ele contra o pesadelo, Lato. Contra o pesadelo. Vence o Lato. O Lato está muito confiante, moleque. E mono. Para B. O time da T1. Do mal. Aonde ele vai jogar? Tem suporte, tem? Ah, vai bangar. Bangar lá da janela do mal. Leva os dois alinhados. Tem muito suporte. Vai se bangar agora. Vai para o repique. Não, valorizou. Porque veio uma Molotov. Faltando 10 segundos, o round é nosso. 11 a 9. Que team play agora, hein? Que bangzinha do Taco, hein? E aí, Pede, Pedro? E aí, M7? É capitão, faz entre, faz bunker, faz bang, faz suporte. Caralho, que bang. O ZNS estava super agressivo no bom misset da B. Tentou abrir espaço, depois as equipes chegaram, conseguiu. E o Taquinho vai moendo eles. Cara, que entrada esquisita da T1, né? Taco. E Bartim. Segura o spray, o Bartim. O Taco consegue finalizar. Três jogadores, incluindo o Bartim. Essa é a péssima notícia. Bora para o Ace de 6 kills. E o Henrique chega nas costas e pega o jogador. Porra, o Ace de 6. No frio. No frio. Jacaré. Ajuste super tranquilo para ele. Não consegue jogar, cara. Não consegue jogar. Vem o Molotov na rua. Na rua, não. No banheiro. Faltando 40 segundos. O que a T1 vai fazer, Juquinha? Já está indo nas costas o Taco. O Latim vai ser ruchado, moleque. Pega mais um antes de cair. Lato, segura o spray, finaliza. Bote 2. Lato. Falta o jogador no fundo, não consegue finalizar. Não tem a troca também. O Henrique voltou. Voltou a lixeira. Foi smocado. 3x2. Maluque, se plantar no central, vai ser cobrado. Partindo. Pega o XNS de costas e virou o Maluque. Capitão da T1. 1x3. No scope no primeiro. Quem lembra a virada 8x7 do Brasileiro? XNS finaliza o jogador que estava avançando lá na B. A vantagem da T1 do B. Vai tentar trazer de volta. Finaliza 2x. TRK está por ali. Achou que havia um flash. Não veio. Cara, impressionante esse round. Estava muito para a T1. Muito, muito, muito. E aí o Dudu desequilibrou. E o Bartim finaliza. Veremos se teremos uns 16 rounds seguidos. Bartim recebe um flash. Segura para ele levar um. Um ficou pouco. Do mal. Jogando do Cimento. Vai vir o Trabug do Taco para dominar o Bomb. Ele consegue agressivar o Tóxico. Exportou o Culeiro fazendo o Molotov. Não fica cego pelo flash. XNS cai para as mãos do nosso capitão. Maluque. Leva o Henrique. Do mal. A situação dele é super difícil. Não consegue pegar o cara do Bomb. Seria o Lato nesse 1x3 para impedir os caras de fazer o décimo ponto. Lato. Finaliza um. Finaliza o outro. Que isso, moleque? O CZ. Ai, meu Deus do Flick. Olha o quanto de dano deu, cara. O mal corta uma rotação. TRK na trade. Não sei como fazer. Deveu uns 4 por ali, moleque. Pes a ver. Eu tomou um tapão na cara. Vai finalizar. Não. Taco, pega ele. Vantagem nossa. Lembrando que a gente não ganhou um pistol. Ganhou um pistol até agora. Ganhou um pistol, sim. São quantos minutos de delay? A ICL geralmente põe 4 para o jogo, né? O jogo agente para a mediana. 3x0. Got senti. Pesadelo vai finalizar. Meu Deus. Esse moleque, mano. Esse moleque, cara. Ele vai correndo de uso para trás, tá? Ele vai correndo de uso para trás. O pesadelo deu só um tapinha no parcerio dele. Não deu ou não? Não deu o HS do IndK? Outra vez. Capaz que sim, viu? Ai, ai. Taquinho. Pega mais um. O bombsite da B é nosso. Eu já tinha um aqui. Não fiquei 20 dias no trabalho. Já sei. A trade saindo a favor deles. IDK expamou o smoke. Eu acho que a equipe da GodSent agora teve a leitura que tinha mais dois caras na B, né? Porque na hora que o IDK estava tirando de famas, veio o bang do CT, né? Sim. Então acho que a gente percebeu que tem dois e percebendo isso, a gente sabe que é um 3x2 na A. Belíssimo trabalho do Bartim. Abriu muito espaço. O Taco quer vir pelo Xuxa. Os dois jogadores estão posicionados. Um no tapete e outro no bombsite. Taco e Lato. Vão tentar isolar o cara do bomba e latinho. Um x3 pra ele. Ai, moleque. Pico Dinho é um. Quanto a camisa dele é a 0,1 do 1. O Rogério Senna com o caminhão na frente. E toda vez que o Pico Dinho pegar na bola, ele pensa mentalmente. Partiu, bateu! Então, vai. Partiu. 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 Encontro do mal levava o TRK Realmente até de BR não, cara Apesar que BR não teve muito não, né? Acho que quase não teve realmente BR Não ouvi pelo menos, foi mais de gringo sem noção mesmo Que isso? Que entrada do Henrique! Vale a pena ele decair pra esse round, Dan? Cara, eu acho que agora já entrou naquela situação Melhor tentar do que tomar o 8x1 Eles compram ainda, né? Só não vai ter uma... Taco finalizou Nossa, olha onde o Taco abriu O primeiro pixel TRK Levou um IDK A gente vai abrir nele, talvez? Vamos ver lá, vai ser o primeiro abrir, foi escorregado Bela abertura, bela abertura, time Bom plantada Henrique, você manda demais Bartinho 1x1 Puta bomba não é nossa O Bartinho vai ter que fazer barulho Puta confiança desse moleque, né? Ele é muito bom, mano Já jogaram juntos, talvez? Não, acho que o pesadelo entrou no lugar do Bartinho, inclusive Bartinho 1x1 Contra o pesadelo E o Nightmare garante a kill E o segundo ponto Bartinho Confiante que pode pegar o jogador de janelão Do mal, finaliza o TRK Tem mais um cara aqui O Bartinho tem impressão que ele ouviu esse cara, velho Cara, o posicionamento do mal é impressionante, né? Ele tá sempre num lugar que ele incomoda, moleque Sempre, sempre, sempre Tu não pode passar de lado um segundo que ele te mata Com certeza Henrique, finaliza o IDK Mas não todo Tem uns animais que dá pra escolher Geral, o grande maioria Vocês vão ver se não Por onde é o Felps? Ué, até falar isso Que bom que você tocou no assunto Felpão lançou uns servidores For Fun De Jail Breaker E qualquer outro, cara Esqueci agora, velho Ele postou lá no Twitter dele Quem quiser jogar com Felpão Eu vi lá no Twitter esses dias também É Achei bem legal 8x2 É, tá super complicado esse jogo pra filmar, viu? Não vou nem mentir não, viu, velho? Do mesmo jeito que tava aparecendo pra gente aquela overpass no comecinho Tá pra eles aqui no... Pelo menos no começo do inferno Logicamente que ainda existe o mundo Que os caras viram esse Ralph, né? 9x6, né? Do malpique Caralho, moleque Isso é hora da janta, pô Hora da janta do Dudu A armita feitinha já Só esquentar, tá ligado? É, não, é Só pode ser Só pode ser Ou ele pediu sushi Tu sabe como ele fez quando ele pede sushi, né? É, ele se treme Pô Pô A melhor Melhor foi a mensagem que eu recebi do Dead Liguei pro Dead Liguei pro Dead Falei, Dead O... O cozinheiro aqui da Godcent Ele teve que ir viajar E não vai poder cozinhar pra gente fazer esse final de semana Ele assim, Dan Ele... Deixou o cartão? Falei, não, Deadão, não deixou não Ah, é? Pode... Então é 150 euros pra você E aí quando você vai pra faculdade vira 1.500, né? 1.500 euros E tu pode morar na faculdade, né? Então... É Quando sai da faculdade já tem uma situação de vida melhor Bom, 11x2 TRK muito bem de cima do Bogu Pô, educação não tem mínimo É pelo menos médio Mínimo não tem Gostei disso aí, jogou lá em cima É verdade Pô, o 2x5 Pô, tá de falsícia no Brasil os cara usa como defesa Pô, mas foi só 5.000, pô Foi 5.000 pra empreender, pode 5.000 Exatamente E até hoje eles chamam ela de a mulher do Toblerone A mulher do Toblerone, moleque É O escândalo do Toblerone É Faltando 40 segundos Bartim Vai comer smoke? Dá pra vocês venderem curso de corrupção, não sei É, exato, exato É de se pensar, mano Henrique O x4 Finaliza o maluque Henrique Será que ele vai ter que tentar o último round? Beleza HP no vermelho e finalizado pelo XNS 11x4 é o round Ih, lalau Se perdeu, pô Tá confundindo, pô Tá com alguma estreia aberta aí de fundo Tô capaz de voltar pro Brasil pra matar uma pessoa esse jogo Eu cortei, mano Taco Pega o primeiro jogador Bartim Botou os jogadores caindo Dudu consegue levar 2 4x2 agora Do mal Se smoke a bomba tá com ele praticamente, né? Do mal Vai marotar smoke e leva no XNS Isso, moleque Que isso, Dudu Que noção, só sobrou, I don't know Joga por nós, Hugo E ele é finalizado pelo Jacaré 12x4 Certo, né? Joga por nós Bom, aí o... aí o... aí beleza Aí o moleque falou pra mim assim Que ele gostava muito de esportes Eu falei, você gosta de esportes mesmo? Eu... Eu vou te trazer a camiseta da FURIA aí Aí eu peguei a camiseta que eu tinha roubado do... O que que eu fazia quando eu tava na FURIA? Eu chegava lá Pegava as camisetas com o nome de jogador Henrique 1 Demitido? Demitido Pegava Novis do R6 Demitido? Demitido Pegava Lenda, joga aqui ainda? Não Pegava Então quando os jogadores eram demitidos No outro dia eu ia no escritório E pegava as roupas deles pra mim Aí eu falei, peguei a roupa do... do Novis lá do R6 Peguei a roupa do Novis do R6 Dobrei e falei assim Canalha Pô, por que canalha? Ele o cara não vai usar, pô? Eu nunca vi o Novis O Dan não sabe quem é o Novis Eu nem sei quem é o Novis Se o Novis passar na minha frente Ele passar na minha frente Seu moleque, quem é você, porra? Brincadeiro Beijão, Novis Tamo junto, assiste direto Assiste direto Beijão pro Novis do R6 Esse jogo precisa acabar logo Não sou o canalha, pô Não sou o canalha Vai ser processado Maluque 1x1 contra o Latinho Latinho fez a gaia no escuro O jogador da T1 Consegue pegar o nosso player de costas E garantiu que... O XNS tem flash? Não, ninguém tem flash Ah não, o Maluque tem Beleza, bela batida do taque do Bartinho O Bartinho toma HS Só que como eu comentei Ele tá de CZ O problema seria A gente perdeu uma das 12x4 CRK leva a 1 mais eternidade instantaneamente 4x2, senhores Equipe da GodScent A gente tá próxima De garantir o décimo quarto ponto Henrique Segura o spray e finaliza 1 Maluque toma bastante dano varado? Não, só 20 pontos Maluque Não consegue nem finalizar o Bartinho Que tava com 6 pontos de HP Cato O Henrique melhora qualquer time Incrível, né? É verdade, mano Ótimo Alper Comunicação excelente De AK jogar pra caralho O moleque é muito bom, né? É verdade É verdade E a equipe da GodScent Finaliza a partida então, Juquinha Que é isso, gente? Meu ouvido, porra Devia ter sido um 2-0 A gente jogou meio mal No começo da Mirage ali Mas tá bom Tchau Tchau